Comunidade Aldeia Halidolar, Sucu Gera, município de Lili, realiza competição futebol, o de Comora Laurent, consulta popular 30 de agosto, para la honra de senida. Actividade refere a abertura e a quarta-feira, e a campo futebol, Faculdade Engenharia, Ciência e Tecnologia Gera, nebe competir o seu equipamento de Sanolores em Lima. A competição realizou o apoio do parceiro de Timor Telecom, componente naval, Starprinting, Montanha Diac, no Celucan. E até o momento, ela foi importante para a partida de surpreção de outstras, que são sempre problemas. Mas se não tem problemas assim, toda a gente, a gente tem que ser manifestado. Então, elas são sempre se manifestado. A gente tem uma iniciativa. A gente tem que ser alerta, a gente está aberta, com a gente que a gente tem um problema que está feliz, e esse é o significado da a justiça, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL